Peão Peão Ei, só o peão que segura uma mulher fogosa e um bicho que pula Ei, só o peão que segura Ei, só o peão que segura uma mulher fogosa e um bicho que pula Peão que é peão só gosta de bicho bruto que aguenta o tranco Caminhonete traçada que corta a estrada e sobe em barranco Cerveja gelada e a boca molhada de uma mulher bonita Peão que é peão, se tem moda certa, a neja é lá que ele fica Peão que é peão viaja o ano inteiro atrás de rodeio Peão Onde tiver uma festa de peão ele sempre está no meio Peão Aperta o chapéu no peito e assim está feita a sua oração Ser campeão de rodeio é coisa pra peão que é peão Ei, só o peão que segura uma mulher fogosa e um bicho que pula Ei, só o peão que segura Ei, só o peão que segura uma mulher fogosa e um bicho que pula Ei, só o peão que segura Ei, só o peão que segura uma mulher fogosa e um bicho que pula